Preparar que ontem foi louco Vou querer Velocidade de recarga Cadência de tiro? Vou aumentar o poder, não dá Eu vou juntar para aumentar o poder de fogo da minha pistola Porque é a arma que É a arma que eu mais uso E aí Alan, bom dia Bom dia não, boa tarde mano, nossa que isso Deixa eu só me lembrar para onde que temos que ir Quais itens que temos Deixa eu ver minha maletinha como é que está Dá uma organizadinha aqui É isso Vamos ver o que a gente pode criar Fluido químico O fluido químico vai o que? Vai um fluido químico e uma erva Tá Posso criar uma bombinha também Beleza Cara, essa chave do luthier Onde é que eu vi essa chave? Vamos voltar para a vila Que aí a gente Vê o que tem melhor por lá né Nossa, eu estou vendo que Vai para a casa do cocunda de Notre Dame agora? Sim, sim Eu vou dar só mais uma explorada pela Para a parte central aqui da vila Só para Ah, deixa eu usar uma gaso aqui Estou curioso para Para ver o que tem aqui já há muito tempo Vou dar uma explorada Ah, tá bom, estou precisando mesmo Então nessa casa ali já não tem mais nada Beleza Tem um tesouro Olha só, para cá Arma da roda d'água Tem mais coisa para cá velho? Não é possível Não é possível Olha só mano Escondidinho Agora está limpo Pode deixar passar batido não mano Para a casa do corcunda Do casimodro Casidromo Quase Ué, eu peguei a poverna Tididê, tadidê, tadidê Uma Tem que lembrar como é que dá a volta para lá velho Eu sempre esqueço É aqui né? Tá Desceu para cá Tem um baú por aqui Ah, era aqui ó A quem ter essa aposta A quem ter essa aposta devido a ausência prolongada do Lucha Fiquei com a chave da casa dele Se precisar é só vir falar comigo Atenciosamente Joseph Simon Jardineiro da Ben Vento É aqui mesmo Ah que bom né que Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Curiosidade 27 de nove de 2017 2017 foi o ano em que ocorreu O Resident Evil 7 Será que a Eveline conheceu esse Caramba O cara produzia Estrumitos de corda velho Que da hora Os alicates aqui Uma ervinha Um fluido Muito da hora Tá, vamos ver Tem um código aqui Será que é a data lá? 27,09,17 27 27 A gente pode equipar essa peça aqui no nosso fuzil A gente pode equipar essa peça aqui no nosso fuzil Beleza Beleza Um bot pra lá Ah, mais eu vou vender Mais eu vou vender Pegamos a parte da boneca Ontem eu tava só com a cabeça dela, mas Cadê? Hum, vai dar um dinheirinho bacana Só ver essa boneca É muito bizarra Mano, aquela Aquela parte De ontem Sinceramente Alan, segura aí rapidão, meu querido Vou só dar uma compartilhada aqui Mano, eu tinha visto uma Thumbnail falando que teve uma declaração Oficial que o Resident Que o Village não era Resident Evil Eu também li sobre isso Eles Na verdade eles Eles resolveram tirar o 8 O número 8 Da franquia Tipo assim, era Resident Evil Village E aquele V 3 Significaria 8, né Mas aí eles removeram isso E quiseram só manter Resident Evil Village Pra não ter nenhuma ligação Com as Com as sequências e tal Cara, eu não sei Tipo o que a Capcom Pensou assim Eu sei que a Explicação da arma biológica No set Foi muito Coerente Foi viajado Foi viajado Mas em pensar que Lá na época do Resident Evil 1 Vamos supor que era Mil Na década de 90, né Onde começou os Os vírus e tal Se pensar que lá Eles já tinham Esse estudo Essa Vamos dizer assim Essa tecnologia Estudar Estudar Esses Esses Vírus E criaram Tudo aquilo É bem É É bem plausível Que Com o passar do tempo Eles tenham evoluído Né Esses estudos E criaram Essas armas biológicas Capazes de Alterar a realidade Das pessoas Que estão ao seu redor Né Mas realmente Foi bizarro O risco que a Capcom fez Tirar o 8 Do Do negócio Calma aí Então tá bom A gente tem Calma aí Eu não explorei a casa toda Tem mais coisa lá Então tá bom Ainda tem mais coisa Será que estão Pretendendo Levar o 8 Para outro Final do Do 7 Cara Eu Sinceramente Eu espero que seja Um encerramento Dessa Desse Desse História Sabe Do Ita E da Mia Eu Assim Eu tô gostando Muito do jogo Tá gerando Sustos E tal Mas essa História Pra mim Sabe Não sei Mas pode ser Que sim Cara O que que tem aqui Que eu não peguei O que que tem aqui Que eu não peguei Eu tava zoando lá O David Jones Mas tipo Ele acho que deve ter zerado o jogo Deve ter recebido Deve ter visto alguma coisa Pra ele ter falado aquilo Nunca vou esquecer Os 5 anos Dela Mano O que que tem pra cá Que eu não peguei Ó Céus Tem nada Ah Foda-se Cara Agora eu teria que ter Uma forma De subir Eu queria chegar aqui Olha Mas eu não sei Como eu faço isso Ah Tem uma ponte ali Mas Tem uma ponte ali Tem que ir pra aquele lado Lá Deixa eu só analisar Como é que eu vou chegar Pra lá Tá Tá Acho que já sei Por isso ele ligou Ao início de tudo É Porque tipo Falar que isso daqui É prequel A não ser que seja Tipo Ou tenha A loucura De viagem temporal Que eu acho Zoadaço Viagem temporal Na Resident Evil É foda Só falta isso Mano B.O.W. Que Que faça voltar No tempo Ih, alá Já dá pra ver Um moinho Do cablo 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 Mano Que coisa Horrível Mano Que bicho Horroroso Isso morre Pelo menos Out 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 Tá Tá O bicho tá andando Tá Entendi Aqui É Nossa, o bicho está longe e parece que está fazendo barulho aqui Ai Vamos lá Isso aí o... Tá, é só um bicho que vai me perseguir Falta os aliens, aí sim Resident Evil vai ser viajado O problema é que eu estou com o headset, parece que essa bosta desse bicho está aqui do meu lado Está sussurrando no pé do meu ouvido Ó, tá, é... Deixa eu fazer uma rota aqui, a gente tem que chegar mais ou menos aqui, atravessou aqui, atravessou a ponte O problema é que esse aqui está fechado, eu não sei se está aberto, velho Mano, vou tacar o foda-se Não, não quero tacar o foda-se, mas acho que vou ter que tacar o foda-se Tem galinha aqui para trás Ó, mano, a galinha é esperta, sabe que a gente está mirando para ela Vou ter que dar uma volta nessa casa, né, para eu pegar aquilo lá Aquelas galinha Mano, eu vou ser sincero, eu sou bem cagão nesses bichos assim que perseguem Olha lá, o bicho no pé do meu ouvido Não dá, velho, esse audio de 3D é muito estranho, velho Aí para, beleza Tá, velho, tá, velho De boa Não olha para o lado, quem está passando é o bonde Se ficar de causada, a porrada come Não olha para o lado, quem está passando é o bonde Se ficar de causada, está fechado, puta que pariu Era o que eu temia Voltou? Voltou, tá Só tem um porém, meu negócio voltou travado, minha mira Tá, velho, tá Nossa, voltei tudo Os ferimentos são graves, não vou durar muito mais Consigo ouvi-lo se mexendo lá fora, mal notou os tiros que eu dei Parece que está brincando comigo Não, não é um lobo Só que eu não vou me entregar, não Se chegar a um moinho de água, dou um jeito Consigo te proteger tão perto Droga, que frio As pernas não funcionam Desculpa, Luísa Desculpa por tudo Ih, mano, era o marido da Luísa, velho Que sad O bicho está no caminho que eu tenho que seguir, velho Aí é foda Aqui, cheguei, cheguei na casa Cheguei na casa que eu queria Eita, isso aqui é um lança Lançador de granadas, né Será que esse bicho morre, velho? Ó, acho que Acho que isso o jogo me deu Sabe o que seria foda? Se ele fosse Se ele fosse esse bicho Se ele fosse esse bicho É, real Real Pensando bem agora Tem mais coisa aqui dentro, né? Uma gásua Nossa, meu negócio ficou travadão aqui, velho Minha mira de novo Eu vou deixar isso daqui do lado Só por precaução Que eu não sei se esse bicho morre, na real Ai, abre essa porta, velho Não dá pra abrir Nossa, enfrenta esse bicho com Maldito áudio 3D Não dá pra abrir Dá pra quebrar Ah, nem ferrando, mano Usa a M79 Se a vida dá limões Faça uma limonada Se a vida te dá um lança-granadas Use no bicho Aquele bicho não vai vir aqui agora, né? Tô ouvindo coisas já Ah, assim... Ah, assim... Ah, olha... Nossa, ficou horrível para virar Mano Nossa, ele está muito travado Mano, esse porco é... Esse porco é mutante, velho Nossa, gastando quase toda a minha bala no porco Cara, eu só queria uma máquina de escrever Para eu poder voltar para o menu principal E tirar esse negócio travado aqui Porque não dá não Ah Obrigado Espero que resolva Vamos destruir o terceiro cavaleiro Da mãe Miranda Terceiro Lorde, né? Lorde Cavaleiro Ai Senhor Tá ruim ainda Mas tá melhor que antes Eu acho Calma, eu nem explorei lá de fora ainda, né? Elevador do reservatório Olha só, laboratório Hum Não tem ainda, né? Cara, eu ainda não analisei aquele mapa do tesouro Pera aí O caixão daquele nobre guarda O caixão daquele nobre guarda uma herança valiosa Mas tem uma porcaria de um truque Um papo de iluminar o caminho Cozinha Cozinha Dungeon Tesouro Não faço ideia Não faço ideia Moinho Foto de um animal raro Oh Nossa O Itra com a mãozinha colada Meu Deus Já tá no laboratório Já tá no laboratório? Não, ainda não Tô chegando no reservatório pelo visto O laboratório eu acho que Deve ser depois daqui Não sei Na real Nossa Eu tô sentindo que vai vir ordem Horda de inimigo Nossa, eu tô sentindo que vai vir ordem Minas não são legais Minas não são legais Ou assim O que é que vocês terão Eu estoufei É só pegar Tá, tá fácil. Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta! Não me engana! Por favor! Mano, será que a mãe Miranda é a Mia? Como isso? Espera, só um pouquinho! Por favor! Qual é a graça? Imaginei que você perguntaria... O seu povo fala demais! Já era! Eu bloqueei a passagem! Eu vou bloquear você! Aqui é meu território! E daqui você não sai! Que merda! Aperação! Ai! Não! Ladronzinho em voo! Você... Não pode ligar a mão! Não! Não! Como faço para sair daqui? Mano, essa passagem não estava aberta não. Ele está me levando para um caminho... Pro caminho do mal! É! Super preso! Nossa! É sério? Não! Vai ter mais coisa, né? Não é possível! Deixa eu só ver o que tem para lá... Eu acho que esse Moro vai dar trabalho, viu? Eu acho que ele está de trollagem... Vou gerarpace vai dar algo nem geral! Tem... A equipe Prince é só por ser mape ro Moi Br pis inventando... Mas ele... É suficiente matters! Tem... 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 Beleza. Nossa, mas tá muito travado. Ah, mas porra esse bicho não, mano. Eu odeio esse... Nossa senhora, olha lá, eu falei. Eu falei que ia dar merda. Mano! Os bichos brotaram do nada, mano. Não tinha ninguém do nada, tava todo mundo ali. Aí é foda. Nossa, mas é travado assim desse jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.